Olá, você é desenvolvedor de software e ainda paga impostos? Eu quero que você saiba que você não precisa fazer isso. Vamos debater isso? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com residência legal, residência fiscal, abertura de empresas offshore, abertura de contas bancárias offshore, investimentos no exterior e até segunda cidadania. Bom, aqui nós vamos falar hoje, rapidamente, porque eu estou num hotel aqui barulhento pra caramba, engramado. Então eu separei esse cantinho aqui pra tentar falar pra vocês sobre, diretamente pro pessoal que trabalha com só. o pessoal de TI, principalmente o que desenvolve software, tá? O pessoal que desenvolve software e trabalha para empresas dos Estados Unidos, de qualquer lugar, não precisa pagar impostos, pessoal. Claro, pessoal, não é no Brasil. No Brasil você tem que pagar imposto de tudo, é um saco. que são altos impostos, tá? Até com relação a empresas, se você tiver uma PJ, você não precisa pagar tanto. Mas, pessoal, eu quero dizer que você, desenvolvedor de software, você não precisa pagar um centavo de imposto, mesmo na pessoa física. Você não tem que pagar imposto. E como fazer isso? Você simplesmente precisa viver em outro país, tá? Você pode viver da saída definitiva do Brasil, né, saída fiscal, viver menos de 183 dias por ano, no ano fiscal. Do dia 1º de janeiro a dia 31 de dezembro, você tem que viver menos de 183 dias no Brasil. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que você pode trabalhar, por exemplo, no Uruguai. O Uruguai te dá isenção de impostos para você como desenvolvedor de software, mesmo trabalhando dentro do Uruguai. Você não precisa pagar impostos nessa profissão. O Uruguai está promovendo essa profissão, querendo que os seus jovens venham para esse setor, porque o Uruguai pretende ser um grande exportador de software. E, claro, se você quiser viver no Uruguai, você também vai ter essa isenção. Como funciona? Você simplesmente precisa tirar isso aqui e viver lá. É um processo de residência legal que a nossa empresa faz e ajuda você. E, assim, você vai poder viver no Uruguai quanto tempo você quiser. Certo? É claro que se você for mudar imediatamente, você vai ter que fazer o processo de residência fiscal. Criar o seu CUT, que seria o seu CPF de lá, e morar lá. Você morando mais de 184 dias por ano, você vai ter a residência fiscal lá, dar a saída definitiva da residência fiscal do Brasil para que você não pague, não continue pagando impostos no Brasil. Você tem que fazer isso, você mora no exterior. E aí, você vai viver no Uruguai, mesmo prestando serviço dentro do Uruguai, como desenvolvedor de software, ou para empresas nos Estados Unidos, Europa, Austrália. Eu atendo gente todos os dias, pessoal, de TI, desenvolvedor de software direto. E o pessoal vem na minha consultoria perguntar o que fazer para diminuir impostos. É isso que eu estou falando para vocês. Mude de país. Você, vamos dizer assim, mas é uma solução muito... É uma solução, uma decisão muito difícil na vida, pessoal. Difícil na vida é ficar pagando imposto, certo? Você pode muito bem viver no Paraguai também, porque no Paraguai, se você fizer um trabalho para fora, você também não vai pagar imposto, né? E ou no Panamá. Mas assim, eu indico no Uruguai, porque você está perto do Brasil, você também não paga imposto para dentro, né? Para empresas dentro do Uruguai e para fora, pessoal. É assim, ó. É uma das melhores profissões para você fazer isso e a gente faz, tá? Agende uma consulta com a gente no brasileirosemfronteiras.com. A gente tem aqui o link na descrição. Ou você também pode investir no nosso curso, tá? É uma assinatura que se chama Plano B. Está aqui na descrição também. Eu sugiro você aprender estratégias como essa, certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.